Estúdio Line Geláqua, o novo gel da L'Oreal Paris, vai mexer com você! Promoção Estúdio Line Geláqua MTV, fique esperto na sua night! Nossos promotores estarão nos melhores points e você vai curtir com a galera um visual totalmente diferente! E mais! Durante a ação, grave seu depoimento com bastante entusiasmo! O melhor de todos, vira convidado VIP da MTV e apresenta comigo o Supernova! Promoção Estúdio Line Geláqua MTV, mude o visual e mostre para o Brasil inteiro!